Eu nasci naquela terra, este é a mão do interior É minha terra querida que Jesus abençoou Lá eu tenho liberdade, por todos os lugares que vou Não me envergonho em dizer que eu sou um labrador Andando pelas campinas, sentindo o cheiro da flor Ouvindo em ambupiários, canalhos, cantador Sou caboclo sertanejo, ele orgulho do que sou Quem vive lavrando a terra também tem muito valor Muita gente não conhece a luta de um roceiro Pra sustentar a nação, trabalha o ano inteiro Ele é um grande herói, defendendo a nação Pra você, homem do campo, vai nosso apeito de mão Ele é um grande herói, defendendo a terra também Me lembro e tenho saudade Da minha terra natal De ouvir a ciriema cantando No meio do carrascão Aperte espia no campo Lá pras bondas do arraial E ver o gado leiteiro Lá em volta do curral Lá no alto do espigão Ouvindo o carro cantar A boiada em passo lento Faz a poeira levantar O carreiro cachimbando Passa o tempo a recordar Na beira do ribeirão Quando ele vai descansar Meu velho carro de boi Embaixo do pé de ingão Sua esteira de bambu E o eixo de jacarandá Minha boiada carreira Está solta no pantanal Sabe a peita amarelo Cantando no meu formar Adeus infância querida Que nunca mais vai voltar Quando chegava da escola Passava o tempo a brincar Estou velho e cansado Não posso mais carregar Adeus infância querida Adeus terra natal Adeus infância querida Adeus terra natal Eu amo alguém Que também me ama Mãe não pode me ver Amor tão bonito Que foi proibido Não posso entender Só porque Só porque sou pobre Não tenho direito De amar alguém De amar alguém Mas eu não Eu não sou ninguém De jeito de amar Porque essa orgulho é mais forte Que o amor 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 Quando é sincero Amor Não entende Não entende de amor 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 Você me aceita, me ouve, respeita e nunca reclama Você me tolera, sozinha me espera, sorrindo me ama Você me socorre, se chego de porre, você não diz nada Você é o amor, minha luz, meu calor, minha doce amada Você é o amor, minha luz, meu calor, minha amante amada Você me abraça, me beija com graça, com carinho me chama Você me enlaça, me rosca, me amassa, me atiça, me inflama Você me possui, me invade, me influi, me aperta, me calma Você me deseja, me suporta, me beija, me abraça e me ama Você me abraça, me beija com graça, com carinho me chama Você me enlaça, me rosca, me amassa, me atiça, me inflama Você me possui, me invade, me influi, me aperta, me calma Você me deseja, me suporta, me beija, me abraça e me ama Você me deseja, me suporta, me beija, me abraça e me ama Eu pretendia escrever uma canção Falando em coisas que jamais alguém falou Deixar de lado as coisas do coração E que por ti o meu pranto já rolou Fiz um pedaço de poema tão bonito Que até a própria natureza me invejou Mas quando fui concluir o meu trabalho Infelizmente meu talento fratejou Sinceramente compreendi, minha querida Que tu és em minha vida, minha glória e minha fé Porque sem ti sou um poeta sem valor Porque sem o seu amor Nem verso meu verso é Alguma coisa atormentou meu pensamento E eu não pude terminar minha canção Fui obrigado a recordar certos momentos Cheguei até a chorar de emoção E o pedaço de poema tão bonito Em pedacinhos rasguei e joguei ao chão Porque meus versos jamais seriam completos Sem sua imagem que é minha inspiração Sinceramente compreendi, minha querida Que tu és em minha vida, minha glória e minha fé Porque sem ti sou um poeta sem valor Porque sem o seu amor Nem verso meu verso é Que tu és em minha vida, minha glória e minha fé O amor quando vai embora Não adianta chorar O melhor é outro amor Pra ficar em seu lugar O amor quando vai embora Já tem outro pretendente Não adianta ficar chorando Por quem não gosta da gente Pra ficar fingindo É melhor que vá Pra ficar brigando É melhor separar Eu te amo muito Você é minha vida Mas saberei ser forte Na sua despedida Na sua despedida Você é minha vida Mas saberei ser forte na sua despedida Já estou sabendo que vive sofrendo por quem não lhe quer Você vai saber o quanto sofri por ti, mulher Pois você também diz que me amava e me fez sofrer Agora é você que vive a padecer, já está pagando o que fez pra mim Diz-se o ditado, o que faz na terra, na terra se passa Enquanto eu sofria você gargalhava, aumentando a dor do meu coração Hoje sou feliz, revivo sorrindo com quem me ama Agora o espinho está em sua cama, você faz as noites sem poder dormir Jurás que amor, falsa e mentirosa eu acreditei No jogo do amor, eu fui derrotado por quem tanto amei Porém o castigo veio mais depressa do que eu esperava Hoje você segue na mesma estrada, sobrou pra você o que fez pra mim Diz-se o ditado, o que faz na terra, na terra se passa Enquanto eu sofria você gargalhava, aumentando a dor do meu coração Hoje sou feliz, revivo sorrindo com quem me ama Agora o espinho está em sua cama, você faz as noites sem poder dormir Meu sertão está tão triste, bem mais triste está eu Vejo a casa onde morava, acabou quando esperava Pra ganhar um beijo meu Eu chorei, foi de saudade, ao saber que a cidade, tudo aquilo me tirou No grande drama da vida, eu perdi minha querida Para mim tudo acabou Oh meu ser tão adorado, eu perdi meu amor Tudo aqui era tão belo, hoje vejo meu castelo, só tem tristeza e dor Nesse meu peito magoado, coração despedaçado e uma voz cheia de dor Vou seguindo o sofrimento, não troco mais meu ranchinho por um rico apartamento Meu sertão Meu sertão Vim buscar felicidade Meu sertão Tudo aquilo que me deu Cristo foi destino meu Me perder lá na cidade Meu sertão Meu sertão Vim buscar felicidade Meu sertão Meu sertão Meu sertão Meu sertão Meu sertão Tudo aquilo que me deu Cristo foi destino meu Cristo foi destino meu De perder lá na cidade Meu sertão Meu sertão A CIDADE NO BRASIL 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 E o manto da noite desceu envolvendo minha alma sem paz Voltei pro meu quarto e a primeira estrela no espaço surgiu Com a boca de branco de um anjo chorando perdido no céu De sábado triste, de horas amargas, de noite tão longa Enquanto eu sofria, meu amor partia em lua de mel A CIDADE NO BRASIL Eu estava com os meus amigos e fiquei recordando o passado Me lembrei do tempo de criança, lá no sítio onde eu morava O meu pai trabalhava na roça, o dia inteiro no cabo da enxada Na escola eu ia sozinho, mas quando era noite papai me buscava Tudo isso que meu pai fazia Nunca disse que estava cansado Nunca disse que estava cansado Mas dizia para os seus amigos Quero ver o meu filho formado Seu trabalho nunca foi em vão No estudo eu era dedicado Me formei, peguei meu diploma Por isso agradeço papai Obrigado É dever de todo bom filho Dar valor ao trabalho do pai Sua luta de cada dia Que aumenta cada instante mais Só pensando no nosso futuro Não podemos decepcionar Não se esqueça você Hoje é frio Um dia também você pode ser pai Um dia também você pode ser pai E sempre o seu trabalho E sempre o seu trabalho E sempre o seu trabalho Um dia também você consegue ser pai E aí